Não fique com raiva não, pois vai ser sempre assim Não está se aproximando mais, ninguém sabe mais lidar Não dá mais, não consigo controlar a energia Garotas, não fazem essas coisas, desejo, ilusão, não passa de fantasia Pressionar você Todo dia eu quero vencer, só porque é bonito de ver Não repite ou será pior, um empurrão só e eu vencerei Não posso negar, gosto de você e de te arruinar com amor Amar é e será tão fácil, não tem, só se for com você Ai, eu não sei como assistir, ai que tempo te desabrochar Amar é e será tão fácil, não tem, amor é e será uma forma de ver Não fique com raiva, enraquecer e aparecer Assim é tão fácil, nós faremos isso um show E aí, música da hora né? Você pode assistir nosso último vídeo aqui e se inscrever no nosso canal clicando aqui Não se esqueça também de soltar o seu like, o seu comentário e compartilhar com seus amigos Fechou? A gente se vê na próxima música, é nóis!